E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área certinho. Mais uma vaga, mais oportunidade. Galera, universidade aí muito famosinha hoje. Universidade aí muito requisitada, inclusive, que tá oferecendo vagas pra vocês, pessoal. Você vai perder essa oportunidade? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Também não deixa, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo. Não dá esse mole, sabe por quê? Porque eu aqui procuro vídeos em todo lugar do Brasil, em oportunidades, universidades públicas pra você. Porque aqui eu não descanso enquanto você não consegue a sua vaga, a sua querida vaga na universidade. Perfeito, galera? Então já deu esse like, se inscreveu, ativou o sininho pra você não dar mole. Então vem comigo, deixa que eu te mostro as oportunidades. Vamos lá, pessoal. Vem comigo aqui. Opa, opa, opa. Olha só o que você tá vendo agora. Você tá vendo as playlists do canal do JJ, beleza? Inclusive, eu quero que você preste atenção nessa playlist aqui, ó. Nessa playlist chamada Vagas nas Universidades. Tá vendo aqui? Esse vídeo, assim como outros que eu posto, vão todos pra cá. E aqui, galera, o que eu tenho? Eu tenho vagas rolando de vídeos que já postei essa semana, na semana passada, na semana retrasada. E, pessoal, galera, tem muita vaga rolando, entendeu? Então não dá mole, dá uma fuçada nessa playlist, porque você pode achar oportunidade pra você. Às vezes tem a universidade que você quer o curso que você deseja e você está aí, poxa, dando mole. Não dá esse mole, beleza? Então eu deixo tudo organizado pra você. Inclusive, você quer saber mais sobre o Sisu? Tem aqui, ó, playlist sobre o Sisu. Quer saber mais sobre o Fies? Tá aqui, uma playlist só sobre o Fies. Quer saber mais sobre o ProUni? Tá aqui, sempre que há novidades. Quer saber mais sobre o Enem? Também tem aí. Quer saber sobre matéria de Biologia? Tem aí. Tem tudo aí organizado pra você. Beleza? Show de bola? Galera, estamos falando de qual universidade? A famosa UERJ. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é famosíssima a sua universidade. Extremamente requisitada. E, poxa, não oferece vagas o tempo todo. Então, olha, dá uma olhadinha que eu sei que vai ser muito bom, ok? Muita gente fica aqui me questionando. Poxa, professor, quando é que vai rolar vagas na região sudeste? Realmente é mais difícil, mas tá aí, ela aparece. Só quem acompanha o canal sabe disso, beleza? Então, ó, dá uma olhada aqui nas redes sociais. Então, tem o TikTok do Belução, o Instagram do Belução. Além, obviamente, do canal, que eu espero que você não esteja dando uma hora e já esteja seguindo. Beleza? Qualquer coisa, lança um comentário aí que gera engajamento. Eu vou ter também o maior prazer em te responder aqui no canal. Perfeito? Então, o UERJ oferecendo vagas, galera. Olha só, inscrição dia 26 de abril, né? Começou até dia 9 de maio, hein? Então, fica ligado nesse prazo aí, galera. O prazo aí não é um dos maiores, mas não há mais aí, poxa, do que 10 dias. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena, tá? Teve tempo suficiente pra você ficar de boa. Apesar de, obviamente, não estar falando antes dos 15 dias, mas ainda dá tempo de você se inscrever. Tu não vai dar mole, né? Beleza? Vamos lá. Vagas. Olha quantas vagas, pessoal. 793 vagas remanescentes. Vagas que sobraram, galera. De uma universidade que é extremamente requisitada. Então, não dá mole, não, vai. Se inscreve logo. Pô, qualquer coisa. Onde que eu me inscrevo? Onde que tem o edital? Aqui, ó. Primeiro link na descrição. Pega a descrição. Tem lá o primeiro link. É edital. Pô, clica lá que você vai ter acesso. Vai ter acesso a todas as informações necessárias. Beleza? Então, o número de vagas é bastante razoável, tá? Bem, tem que pagar uma taxa. Essa parte chata, né? Tem que pagar uma taxa num valor de 50 reais. O que, obviamente, não é o melhor dos mundos, né, pessoal? Mas, faz parte. Ué, fazer o quê? Entendeu? Então, nada, nem tudo é de graça nessa vida. Mas, eu acho que é uma oportunidade boa pra você tentar. Visto que a UERJ é, pô, muito requisitada aqui. Beleza? E, olha, muita gente... Quando eu falo muito requisitada, eu falo, ah, pô, a concorrência é muito grande. Galera, muita gente não sabe que rola essas vagas. Muita gente só fica prestando atenção quando? Quando tem o vestibular da UERJ. E aí, às vezes, quando vai olhar o site da UERJ... Ih, caraca, perdi a oportunidade aqui. Entendeu? Quem olha o canal já sabe que, poxa, vai vir novidade aí. Então, você sai na frente. Entendeu? Não dá mole, não. Vai? Bem, modalidade, então. O processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes em curso de graduação da UERJ do segundo semestre letivo do vestibular estadual. Ah, professor, mas eu não fiz o vestibular estadual da UERJ. Calma, calma que a gente vai falar sobre isso. Mas lembre-se, isso vai ser para o segundo... Essas vagas são para o segundo semestre. Beleza? A seleção não se dá por vestibular da UERJ. Se dá por nota do Enem, pessoal. É isso aí. Aqui, nota do Enem desde 2019 até 2022. Então, assim, é um prazo bem grande, assim, de notas do Enem, né? Se você fez durante esse prazo, você pode concorrer à vaga. E é claro, galera. Ah, poxa, eu fiz o dia 2020 e 2021. Cara, se você vai, o sistema vai botar a melhor nota. Então, fica tranquilo com relação a isso, tá? Beleza? Então, poxa, não é pela sua nota no vestibular da UERJ, é a nota do Enem, tá? Vamos lá. Candidatos, então, ali, né, tem no edital a seleção para ampla concorrência, para quem estudou o ensino médio todo em escola pública, para quem é autodeclarado, preto, pardo, indígena, para quem tem deficiência, são pessoas com deficiência, PCD, e também refugiados, hein, pessoal? Então, poxa, eu acho que é oportunidade para muita gente, tá? Uma baita de uma oportunidade. Vamos lá. Aí ficou pequenininho, né? Mas, ó, inscrição. Então, lá. Procedimento de inscrição, dia 26 de 4 a 9 de maio. Não me deixa mentir, né? Último dia para pagamento da taxa, 10 de maio, aquela taxa de 50 reais. Último dia para solicitação de inclusão de nome social, né? 10 de maio também. Então, caso você, enfim, é amparado pelo decreto lá, né? Geralmente pessoas trans, tá? Tem nome social. Último dia de regularização do pagamento da taxa de inscrição, 11 de maio. Beleza? Aí, depois, boletim de notas do Enem. Ó, envie de boletim de notas do Enem, de forma online, via sistema do candidato. Então, ó lá. 26 de abril a 10 de maio também. Ou seja, provavelmente vai ser no ato da inscrição, né? Divulgação do resultado preliminar de análise do boletim de notas, 24 de maio. Então, ó, 10 dias após, né, esse final aí que tu botou a nota. 10 não, 14 dias, perdão. Solicitação de recurso de forma online, 25 e 26 de maio. Olha lá, tudo no site da UERJ, né? Divulgação do resultado final para análise do boletim. 9 de junho, tem mais. Reserva de vagas. Então, ó lá. Em vídeo e documentação, 26 de abril a 10 de maio. Então, tu vai mandar a documentação, provavelmente, no ato da inscrição. Divulgação do local, data e horário de entrevista para candidato a negros pardos, né? Indicados pelo CPVA, que vai ser dia 25 de maio, né? Então, tem uma banca lá que vai analisar isso. Divulgação do resultado preliminar, análise da documentação e entrevista, 6 de junho. Solicitação de recurso de forma online para os candidatos, 7 e 8 de junho. Divulgação do local, data e horário para recurso dos candidatos, né? Negros e tudo mais. 20 de junho e divulgação final, 28 de junho. Divulgação após o recurso. Agora, vamos lá para o número de vagas, né? Olha só. Ah, não. Ainda tem mais. Olha lá. Ai, meu Deus. Exato para refugiado. Então, inscrição, 26 em vídeo e documentação, né? 26 de abril a 10 de maio. Divulgação do resultado preliminar, 6 de junho. Solicitação do recurso, 7 e 8 de junho. Divulgação final, 28 de junho. Vai ser tudo junto, né? Divulgação final, né? Provavelmente é um listão único. Resultado do procedimento de matrícula. Então, olha lá. Divulgação da classificação, 7 de julho. Pré-matrícula, 19 a 20 de julho. Divulgação do resultado de pré-matrícula, 28 de julho. Aí, depois, divulgação da primeira reclassificação. Ó, reclassificação vai ter, hein? 31 de julho. Pré-matrícula, descrição da primeira reclassificação, 8 e 9 de agosto. Já começamos em agosto. E, por fim, resultado pré-matrícula da primeira reclassificação, 22 de agosto. Beleza? Ah, agora sim. Agora a gente chega para os cursos, né? Não é um número tão grande assim de cursos, mas, de qualquer forma, isso quer dizer o quê? Tem um número razoável de vagas. Um número baixo de cursos. Então, tem muita vaga para pouco curso. Isso quer dizer o quê? Que você tem mais chance de entrar. Até porque muita gente não sabe, não olha. E o prazo, ele não é tão longo assim. Então, ó, oportunidade. Em estatística, licenciaturas em biologia, geografia, história, letras, matemática, física, pedagogia. Em engenharia, lá, engenharia cartográfica, engenharia de materiais, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia metalúrgica e engenharia química, né? Então, várias engenharias e várias licenciaturas. E também tem, olha só, hein, tecnologia em construção naval, que não é qualquer universidade que oferece. Vamos ser sinceros, né? Então, galera, aí, pessoal. Poxa, oportunidade, a gente não joga fora. Então, já dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Qualquer coisa, lance o comentário que vai gerar um engajamento. E, obviamente, eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado, hein? Um grande beijo, uma boa semana e valeu. Tchau, tchau.